Quanto romance no seu coração Tanta festa, tanta diversão E eu aqui de fora Faço poesia, invento canção Dedo de prosa, violão na mão E ela sem ouvido de ouvir Indiferente ao meu batedor Nem desconfia que pulsa a dor No sofredor dentro do peito Cenas de circo, mil malabarismos Não vejo rede no fim do abismo E ela sem a mão no jeito Seu coração tem proteção atualizada Antivírus, firewall, antispam, spyware Eu de informática, nenhuma formação Não sou hacker, nem rede que o parta Minha paciência anda farta Vou partir pra cima do seu coração Quanto romance no seu coração Tanta festa, tanta diversão E eu aqui de fora Faço poesia, invento canção Dedo de prosa, violão na mão E ela sem ouvidos de ouvir Indiferente ao meu quente batedor Nem desconfia que pulsa a dor No sofredor dentro do peito Cenas de circo, mil malabarismos Não vejo rede no fim do abismo E ela sem a mão no jeito Seu coração tem proteção atualizada Seu coração tem proteção atualizada Seu coração tem proteção atualizada Antivírus, firewall, antispam, spyware Eu de informática, nenhuma formação Não sou hacker, nem rede que o parta Minha paciência anda farta Vou partir pra cima do seu coração Vou partir pra cima do seu coração Vou partir pra cima do seu coração Vem